To create all the universe Se você não viu, veja Olhe para o céu, estrelas Se você não viu, veja Olhe para o céu, agradeça Há certas coisas que os olhos não podem ver Já é poderoso estar dentro de você Talvez algumas coisas nunca irei saber Mas sei que nessa vida tudo sempre tem um porquê O vento sopra forte Trazendo o frio e a tempestade Sopro divino do criador Tentando esfriar o aquecimento Se você não viu, veja Olhe para o céu, estrelas Se você não viu, veja Olhe para o céu, agradeça O sol brilha novamente Trazendo luz na escuridão Mantendo aceso o fogo sagrado Chamada vida, abençoada conexão Na raiz dos nossos ancestrais Buscamos conhecimento Para ter o entendimento Aleluia Vida em Zéon Não na Babilônia Não na Babilônia Vida em Zéon Não na Babilônia Não na Babilônia Vida em Zéon Se você não viu, veja Veja, olhe para o céu, estrelas, se você não viu, veja, olhe para o céu, agradeça, O céu é infinito, o som é infinito, conhecimento é infinito, o universo infinito, Se você não viu, olhe para o céu, estrelas, se você não viu, veja, olhe para o céu, Agradeça, olhe para o céu, agradeça, olhe para o céu, Se você não viu, veja, olhe para o céu, agradeça, olhe para o céu, agradeça, olhe para o céu, E aí 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 E aí